Bom dia, meus amores! A minha dica de hoje é de uma gravatinha para o seu pet de Natal. Nós já enfeitamos a nossa cachorrinha com o lacinho de Natal. E agora, quem tem um machinho também quer, né? Então, eu vou estar ensinando a fazer, olha, essas lindas gravatinhas aqui. Vou deixar o modelinho e vou ensinar como fazer. Então, vem comigo aprender. E, mas antes, deixe aí o joinha de vocês, se inscrevam no canal, compartilhem, que é para ajudar a crescer o nosso canal. E outra coisa, deixe o sininho ativado, porque todas as vezes que tivermos vídeos novos, o YouTube vai avisar vocês. Vem aprender! Então, eu vou deixar para vocês a medida dos dois tamanhos das gravatinhas. A da gravatinha menor, para cachorro filhote, ou bem pequeno porte, aquele bem pequenininho mesmo, tipo um chihuahua, né? Ou um guioque pequenininho, como a minha. E uma gravatinha grande, que é para cachorros maiores, porte médio e grande. Então, vamos lá! Vamos começar por esse aqui. Gente, está muito quente no Rio e eu tenho que ficar com o ventilador ligado. Por isso que está, assim, as coisas estão voando. Eu tenho que botar aqui preso debaixo da tesoura. Mas vamos aqui. O tamanho da nossa gravatinha. Olha a medida, gente. Essa aqui é a gravatinha menor. Então, aqui em cima da nossa gravatinha, ela tem 3 centímetros. Essa parte curvadinha, ela tem 1 centímetro e meio. Essa aqui, ó. Daqui, aqui. Daqui, aqui. Ela tem 5 centímetros e meio. Aqui embaixo, 3 centímetros. De um lado e do outro. E daqui até aqui, ela tem 8 centímetros e meio. Então, no total da nossa gravatinha, aqui é o comprimento. Da pontinha até aqui, ela tem 8 centímetros e meio. Então, esse é o tamanho dessa gravatinha aqui, ó. Pequena. Está vendo? Pequenininha. Então, agora vamos para o tamanho da nossa gravatinha maior. Olha aqui a nossa gravatinha maior. Pronto. Focou bem, né? Então, vamos lá. O tamanho total da nossa gravatinha maior é 14 centímetros. Então, olha aqui. Daqui até a pontinha, 14 centímetros. Aqui em cima, ela tem 5 centímetros, ok? Daqui até aqui, olha. Daqui até aqui, ela tem 3 centímetros. Daqui, vou botar aqui, deitado. Daqui até aqui, ela tem 8 centímetros e meio. Daqui até aqui, 5 centímetros. Então, a volta é a mesma coisa. Aqui é a mesma coisa. 8 centímetros e meio daqui até aqui. Então, esse é o tamanho da nossa gravatinha maior. Agora, vamos fazer a nossa gravatinha. Eu vou fazer só a gravatinha grande, porque a pequena é o mesmo jeito, tá? Então, vamos só fazer para vocês verem como é. Cortamos no EVA de glitter, todos os nossos pedaços. Esse aqui, gente, eu acho que nem precisa medir, né? Para vocês, porque é só vocês pegarem o tamanho aqui, ó. É uma faixa, né? A minha nem está tão certinha. Assim, então, né? Medida certinha, porque não há necessidade. Então, vamos novamente aqui, gente. Olha, cortei o meu EVA, tá vendo? A gravatinha normal. Cortei essa faixinha preta, que é onde nós vamos colocar aqui. Como se fosse a roupinha do Papai Noel, né? E cortei esse EVA branco também com glitter, que é uma bolinha que nós vamos estar colocando aqui. O que é que eu vou fazer nessa bolinha? Nessa bolinha aqui, eu vou dar um picotinho para ficar aqui, olha. Um vazadinho aqui, olha. Pareceu o preto lá dentro, é como se fosse o cinto do Papai Noel. Então, eu vou, no meio da nossa bolinha, eu vou cortar. Olha, cortei aqui. Agora, eu vou cortar aqui para tirar o meio e ficar aquele buraquinho do cinto, olha. Como se fosse a fivela. Fiz o buraquinho. Agora, eu vou colar a minha, como se fosse a minha fivela no cinto. Olha, colei a minha fivela no cinto. Agora, eu vou colar o meu cinto na gravata. Gente, essa gravata é muito fácil e é muito linda. Vai deixar o seu pet charmoso para o Natal. Olha, colamos. Agora, vamos vir com a fita, que é onde você vai amarrar, né? No pescocinho do seu pet. Você cola aqui. E vem com a outra fita. Gente, o tamanho da fita vai depender do pescoço do seu cachorro. Aqui tem 15 centímetros, mas você pode cortar maior ou menor. Então, colei aqui a outra e já está pronto. Olha que facilidade. Então, eu espero que tenham gostado da minha dica de hoje. Beijos. Fiquem com Deus. E que Deus abençoe cada um de vocês. E que Deus abençoe cada um de vocês.